Diga! Estamos aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o Crossmaster. Eu falei para vocês num vídeo anterior, que saiu a IS-4 e a IS-5, e aí eu escolhi 5 miniaturas para falar nesses 5 minutos, que eu acho que vale muito a pena conhecer dessas seasons novas que estão chegando aí. Bom, o tempo é curto, então bora lá, tá? O primeiro é o porco, tá? É esse bicho aqui, ó, que tem uma meleca escorrendo no nariz, ó. Ele tem uma asinha aqui também atrás, tá? Bom, é o dragão porco, né? Por que ele é interessante? Porque ele bate pra caramba, tá? Se você olhar aqui, ó, ele tem dois poderes, tá? Que dão 2 de dano, tá? Sendo que o primeiro ele consegue fazer duas vezes, tá? Esse primeiro poder dele aqui, ó, se ele estiver no território adversário, ele ainda dá menos 1 de movimento, tá? E o de baixo não precisa, é zona sopro e dá menos 1 estrelinha. Isso pode fazer uma grande diferença, tá? Por exemplo, se você conseguir de alguma forma dar mais 1 estrela pra ele, você consegue fazer os 2 poderes, Se não, 2 poderes de 2, né? Tendo potencial de dar 3 de dano aí num turno, não é nada mal, né? Um outro que é bem interessante é o Splinter Cell, tá? Ele é uma mistura de Splinter Cell com o Mestre Splinter ali das Tatarugas Ninja, tá? E pra você ver que é uma referência direta, ele tem invocações que são mesmo Tataruginhas Ninja, ele tem as 4, tá? Basicamente elas são muito boas, tá? Elas tem poderes que podem tirar a estrelinha, curar, né? Com zona par, né? Tem uma que pode tirar o movimento, né? Tem uma que dá dano em área quadrada, tá? Então, ele é muito bom, porque ele consegue... Quando ele coloca Tataruga Ninja, ele dá um ataque, tá? E ele tem também um ataque aqui de 2, né? Então, tem bastante vida. Então, ele consegue estar fazendo 2 ataques, né? Sendo que em um deles ele coloca Tataruga Ninja. E depois ainda tem um ataque da Tataruga, tá? No final do turno, a Tataruga, ela sai... No próximo turno dele, a Tataruga sai de jogo e aí ele pode colocar a outra. Tá? Então, bem interessante. Bem versátil, né? Pelos poderes que a Tataruga dá pra ele. Tá? Ele também tem um poder de movimentação bem interessante, que ele consegue se mover pra perto de um Crossmaster aliado. Outra aqui é essa gelatina aqui. O legal é que ela tem uma invocação e ela já vem com a mini da invocação também, né? Ela é bem menos detalhada que os outros, mas é bem legal também. Tá? Gente, essa gelatina aqui, ela é muito apelativa. Por quê? Porque ela tem o poder de quando ela se move, ela puxa um Crossmaster aliado. Ela puxa um Crossmaster com ela, que pode ser aliado ao adversário. Então, esse... E ela ainda tem um poder que ela consegue ir dois pra frente. Tá? Fora a movimentação dela, que é de dois. Então, com duas dessas bichinhas aqui no tabuleiro, eu joguei com elas no último torneio que teve aqui. Você consegue fazer uma movimentação muito maluca. Você consegue jogar alguém lá pra frente. Você consegue puxar alguém pro seu campo. Muito legal. Tá? Bom, uma mini de um agora, tem esse Mili Milobo, tá? Ele tem um poder aqui que se o cara tiver em linha reta, você faz com que ele perca duas estrelinhas. Com isso daí, às vezes, você tira um ataque de um... Até, às vezes, neutraliza, né? Um Crossmaster do outro lado, que pode fazer uma grande diferença. O detalhe é que ele também perde duas estrelinhas e fica sem atacar no próximo turno. Mas esse poder aqui pode fazer uma grande diferença. E aí, por fim, o Mulobo, que é o lobo mau, ele tem um poder aqui de colocar um chapéuzinho vermelho no adversário. Tá? Eu cheguei a jogar com ele, mas não usei. E o bom dele é que ele bate bastante também. Ele tem um poder aqui que troca de posição, que pode ser feito uma vez por turno, só que custa um só. E ele consegue fazer duas vezes esse poder aqui de cima, que ele dá dois de dano se você tiver no campo do adversário. Então, esse camarada aqui, meu amigo, é pra você ir pra frente e bater mesmo. Ele consegue dar três ataques, né? Um de trocar de posição e o dois de cima por turno, tá? O que, às vezes, você consegue chegar a oito de dano só com ele. Bom, espero que tenha sido legal conhecer essas minis novas aí, das novas seasons. E essas aqui são algumas que a galera tem usado bastante nos times que estão vencendo aí. Fica ligado que eu também vou trazer mais novidades de Crossmaster Arena aqui pra quem é fã do jogo. Certo? Um abração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.